Léo Magalhães, ao vivo. Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento. Só o desquite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa. Dormir em camas separadas. Até que os nossos filhos cresçam. E cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas nesta vida. E evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida. E você vai me chamar de meu amor. Camas separadas. Beijos sem calor. Camas separadas. Fim do nosso amor. Teremos que morar na mesma casa. Teremos que morar na mesma casa. Dormir em camas separadas. Até que os nossos filhos cresçam. Até que os nossos filhos cresçam. E cada um possa seguir a sua estrada. Para que os nossos filhos cresçam. Para que nunca tenham traumas nesta vida. E evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida. E você vai me chamar de meu amor. Camas separadas. Beijos sem calor. Camas separadas. Fim do nosso amor. Camas separadas. Beijos sem calor. Camas separadas. Vim do nosso amor. Léo Magalhães, ao vivo. Vim do nosso amor. E eu aqui, com esta saudade bandida, falta amor, falta você, minha vida. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus, traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo, obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito, eu quero ter você, preciso de você. Preciso, preciso de você aqui, amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Preciso, preciso de você aqui, amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Não vou mais enganar teu coração, não vou mais enganar teu coração, você nunca traiu nossa paixão, mas eu traí. Eu pisei na bola, eu vacilei, eu fiquei com outra, eu transei e te escondi. Não estava ficando só contigo, apaixonei por um amor bandido, sabe aquela sua grande amiga. Mas só foi um momento de ilusão, loucura, desespero, obsessão, perdão, mas como ela é sua amiga. Sou apenas carne e sou humano, ela dia e noite me cantando, não resisti a sedução. Já te contei toda a vida. Já te contei toda a verdade da história, você decide se eu fico ou vou embora. Mas se o rei eu tiver a chance pra se defender, eu vou dizer que amar é só por você. Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião, te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração. Não estava ficando só contigo, apaixonei por um amor bandido. Sabe aquela sua grande amiga, mas só foi um momento de ilusão, loucura, desespero, obsessão, perdão, mas como ela é sua amiga. Sou apenas carne e sou humano, ela dia e noite me cantando, não resisti a sedução. Já te contei toda a verdade da história, você decide se eu fico ou vou embora. Mas se o rei eu tiver a chance pra se defender, eu vou dizer que amar é só por você. Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião, te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração. Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião, cegou meus olhos, seduziu meu coração. Dias que eu estou nesta louca saudade. Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora. Só sei que ela foi e levou minha felicidade. De novo vou encher a cara, nem quero saber. Se acaso eu chorar, tente me entender. Sem o meu amor em mim tudo é tristeza. Toda vez que eu penso nela, coração desanda, é só marca mais uma e na comanda. E por favor, você vai aqui na minha mesa. É por isso que eu estou nesta louca. É por isso que eu penso e choro, é dor demais pro seu coração. Mais uma noite que eu vou dormir embriagado de paixão. De novo vou encher a cara, nem quero saber. Se acaso eu chorar, tente me entender. Se acaso eu chorar, tente me entender. Sem o meu amor em mim tudo é tristeza. Se acaso eu chorar, tente me entender. Toda vez que eu penso nela, coração desanda, é só marca mais uma e na comanda. E por favor, você vai aqui na minha mesa. É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pro seu coração. Em cada gola eu sinto o meu peito, e gostar por dentro a solidão. É por isso que eu bebo e choro, é dor demais pro seu coração. Mais uma noite que eu vou dormir embriagado de paixão. Alô? É você? Sou eu. Fiquei sabendo que você andou bebendo. Se eu bebi, não foi por causa de você. Posso jurar, se eu chorei me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. E a minha sorte, você mostrou pra alguém? Se alguém falou, que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada E eu já te esqueci. Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir. Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Léo Magalhães Léo Magalhães Tá querendo ficar só Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou demais pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Faz, e desse jeito só você sabe fazer Olho nos olhos, tanta vida pra viver Chaminho doce, pedacinho de você Diz, a frase certa só você sabe me abrir E é só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso te tocar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não é E o tempo faz-se mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez É, quando se ama a gente finge que não é E o tempo faz-se mais um pouco de você E o tempo faz-se mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez 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 Amanhã talvez, só mais uma vez Gilar do C10 Sucessos e lançamentos só tocam aqui Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta e interesse em minha vida Me fez ver que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado estou sozinho De tão longe fico perto de você Pois você estar comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe amor Não tenho mais condição E não te ter comigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu não ficar ao seu lado Vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais meu pobre coração Não pergunte por que eu vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta e interesse em minha vida Me fez ver que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado estou sozinho Se tão longe fico do seu lado estou sozinho Se tão longe fico perto de você Não consigo ser tratado desse jeito não Se eu não ficar ao seu lado Se eu não ficar ao seu lado Vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Josiane dos teclados Ao vivo Eu vou operar alguns dígitos do meu RG Do SIG da caixa postal e trocar de afeto Mudar de rua a casa imóvel No meu automóvel No meu automóvel Por vidro fumei Um novo número telefone Correu eletrone Fazendo com que Eu fique de uma vez por todas Livre de você Eu vou mudar o meu estilo Eu vou mudar o meu estilo de roupa e safado Até a minha assinatura Eu vou mudar o brinco Eu vou mudar o meu estilo de roupa e safado Eu vou mudar o meu estilo de roupa e safado Eu vou mudar o meu estilo de roupa e safado Fazer o meu estilo de roupa e safado Fazer um transplante Eu vou mudar o meu estilo de roupa e safado Eu vou mudar o meu estilo de roupa e safado Eu vou mudar o meu estilo de roupa e safado E por último jornal E por último jornal Que eu era assinando A senha do cartão de crédito E se esse pé de neve Fumou por o bastante Só resta do meu coração Fazer um transplante Só resta do meu coração Fazer um transplante Todo amor que eu te dei Você nem ligou Todo bem que eu te fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém Melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer-me o quanto eu te quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto te amei Pois assim eu me lembro do que já me fez Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor 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 melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu Você não vai ter alguém melhor do que eu